Gente, uma informação também chegou, que é muito legal pra você que vai prestar o Enem, a Prefeitura vai oferecer transporte gratuito, viu, no domingo, dia 3, pra quem vai prestar o Enem. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, que é a SEMUTRAN, garantirá transporte coletivo gratuito para os estudantes que forem realizar as provas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio 2024, aqui em Piracicaba. Vai ser no domingo, dia 3 de novembro. Olha, a gratuidade acontece das 10h30 da manhã até as 13h e também das 18h até as 20h30, tá? Pra ter acesso à gratuidade, o participante inscrito no Enem deve apresentar, ao embarcar no ônibus ou no acesso ao terminal, o cartão de confirmação de inscrição do Enem 2024 e também o documento original com foto. Então, olha só, você que vai prestar o Enem também tem esse serviço gratuito aqui oferecido pela Prefeitura, tá? Então, olha, uma boa, uma excelente prova pra você, meninos e meninas, que vão prestar o Enem 2024.